A pessoa traz o whey, mas não traz o copo. Aí a gente ganha um copo, né? E agora eu vou fazer o whey. Porque eu sou dessas, querida. Ela é louca, Brasil. Interna ela. Já cheguei aqui, meus amores, com a lindíssima Aline aqui, ó. Me recebendo super bem. E olha, eu vou falar pra você, viu? Aqui tem gente. É gente bebendo, é gente comendo, gente na fila. Aline, uma pergunta aqui, não quer se calar. Vai caber esse povo tudo? Vai caber esse povo tudo? Meu Deus, é gente demais. Vocês tem noção? Olha isso aqui. Esse povo feio, estranho, esquisito. Olha essa daqui, feia, acabada. Olha o tamanho dessa bunda, gente. Olha só. Eu não aguento. O que que tá falando? Eu não vou ficar nesse navio. É muita mulher bonita, entendeu? Não estou de dieta. E essa daqui? E esse look country? Você tá indo pra qual exposição? E a Down, não tô entendendo. Filho de moda? É concurso de beleza que você quer, arroba? Irrita não. Farofa. O que que é, Wayne? Amiga, eu já fiz até um merchandise desse chapéu aqui, que eu não sei nem de quem que é. Tá na minha cabeça, eu tô até com medo de alguém meter a mão e arrancar de mim, que eu roubei a milha. E o pior que ficou linda, a outra vem do nada aqui. Você também já tá ficando sem bateria. Eu, sério, amanhã eu não vou aguentar mais esse povo. Falaram que ficou bom, falaram que ficou bom. É muita mulher, não é muita mulher desse? Muita, muita mulher. Foi tenendo. É o cão, gente. Ele dá o nome, olha a caixinha. Que isso, mulher? Que isso? Respeita a fila. Tem idoso, gente, casada aqui. Vai acabar com os casamentos das pessoas. Amor, leva. Leva tudo. Depois eu te dou um beijinho, viu? Leva tudo, tá? Leva tudo, Samala. Isso, amor. Guarda tudo, tá? Guarda tudo pra nós, tá? Guarda tudo, amor. Isso. Tá bom. Tá bom. Isso, amor. Vai. Meu Deus. Não olha pras mulheres, amor. Senão eu vou te falar no relacionamento sério, entendeu? Minha namorada tá ali, ó. Ela carrega tudo e eu faço serviço de casa. Cara, olha o tamanho desse navio. Que chique isso daqui. Chega aqui, ó. E as paquitas da Xuxa já estão ali. Lindas, maravilhosas. Olha lá a outra. Olha a farofa! Esse povo tá muito chique. Olha só. Atenção, ô marada que me segue. Atenção. Se prepara. Ó as companheiras de quarto. A outra não tá focando porque ela tá na luz, mas... Aqui, lá... Ah, tá lá fora. Aí, focou agora. Vou mostrar tudo pra vocês, gente. Esse navio, vocês não têm noção. Tô pirando aqui. É muito lindo. Olha só. Onde a gente pega os elevadores aqui, ó. Como é lindo. Espelhado. Olha só. Tá vendo esses doces maravilhosos aqui, ó? Essas deusas prepararam? Vou mostrar pra vocês. Quem falou que tava de dieta e tá com... Não tava de dieta, Amanda? É pra mim. Não tava de dieta, Amanda? Pra quem que é? Pra quem que é? Mas ela não comeu? Falar que come, tu não fala, né? Eu quero... Bora, Juju! Cheguei no quarto de quem que eu cheguei. Tô nervoso! Uai! Maravilhosa! Olha ele! Olha ele aqui. Gente, eu vou dar mulher bonita nessa cabine. Querida, todas minhas, tá? Todas minhas. Ei! Tô passando meu blush! E agora? Tênis? Ei! Olá! Qual é o seu nome? Eu sou. Sim! Bye! Eu amo... Eu amo que eu não sei falar inglês, vocês sabem, né? Mas a gente se enrola, a gente se embola, né? Tá tendo um teste de emergência aqui. Estamos bem lindos aqui. Não sei nem pra onde que eu vou, que já tô perdida. Eu ia ter pegado um tênis, entendeu? Aproveitado e vindo fazer musculação já, porque... Teste de emergência, você não pode pegar elevador? Daí, só desce a escada, só desce. E desce. E desce. E vai descendo, entendeu? E qualquer coisa, se você perguntar, eles vão falar, desce de... Bem como uma luz que irá acelerar automaticamente quando em contato. A gente tá aqui, fez o teste, né? Ia pra três em Cônia, não sei nem da onde. Olha só. Desesperada depois... Vocês iam morrer, né? Mas você não tava lá no coiso. No coiso, no coiso. Você não tomou aonde? Olha o look dela, querida. Ela veio toda trabalhada no verdinho, ó, o biquininho, o corpão, tá? Olha que linda. E aí A dieta continua por aqui Dieta, água Vamos aqui Numa vibe bem legal Com essas pessoas maravilhosas Que eu amo Olha quem tá aqui Uma coisa pra falar pros meus seguidores Vão lá seguir o João Por favor, João 600 seguidores Se vocês forem lá seguir E ele atingir 500 mil seguidores Vai fazer uma foto Que essa foto amanhã, querido Vai dar o que falar, meu amor Essa é a foto mais curtida da história do Instagram Me irrita Só dos biquininhos Só spoiler 17 milhões de likes Eu quero todo mundo ir lá seguir o João Porque ele é foda Segue aí, gente Vai, falta 600 Vocês vão gostar do perfil dele Look bem menininha Só que não Olha o look da pessoa Uma saia Longa E um topzinho Pra festa hoje do branco E olha só os detalhes Das joias que eu estou usando Gente, esse brinco aqui Ele é de tecido Olha só Que lindo Lembra que eu falei pra vocês Que eu tinha comprado lá na 25? Eu estou apaixonada por ele Olha só E aí, gostaram? Daqui a pouco vai ter fotinha Lá no feed, viu? Sapato dela Não muito alto E vamos lá curtir Vamos lá Badalá que hoje tem, meu amor Massa Felipe Tá bom pra vocês? Eu trouxe hoje pra ensaiar Mais tarde vai ter o que, Bela? Na praça? Vai ter a apresentação das baladinas, né? Na praça da Matriz Sete horas, galera A Bela Todas as baladinas Estão esperando todos vocês Banda beijos Tá linda, Bela Pra onde você vai, Bela? Hã? Que isso? Que horror! Ah, não gostei disso Cheio de bichinho na boca Ah, cheio de Isabela A Bela vai apresentar daqui a pouco, né, Bela? Sim Primeiro só na manicure Ah, não Na maquiagem Agora eu vou levar você lá no salão Pra fazer uma maquiagem em você Eu já fiz a unha É Você tá linda E não posso usar a unha do pé também Dessa princesa Baladina Que vai apresentar daqui a pouco Lá na praça Matriz Com as outras amiguinhas, né, Bela? Tá feliz? Tô É? Vai lá Arrasa, tá? Gente, a Bela Olha só a nossa balé E como que ela tá ficando Maravilhosa Já é linda Tá ficando mais linda ainda Eita Tá quase finalizando Só falta o batom Olha só Agora já finalizou Olha pra mim, meu amor Olha só que linda Que linda Hein? Como que é o nome Dessa amagradora, Bela? Eu não sei Aline Aline Obrigada, Aline Ai, gente Tô morrendo de dó A Bela tá aqui dentro do carro Toda maquiada Pronta, né, Bela? Pra ir se apresentar Mas simplesmente Deus quis assim Uma chuva E todas as crianças Como é que vai se apresentar Com chuva, né, Bela? Não tem jeito Olha que feliz Uma lembrança Que simboliza O nosso Natal de Luz Pra passar aos senhores Como forma de agradecimento Pela generosa contribuição Pra que nós tivéssemos esse evento O nosso Natal de Luz O nosso Natal Pela gente Pela gente Pela gente Dire外 Pela gente Pela gente Pela gente Mas